Tá aí, João Vitor Cirilo, o Atlético com o Pedrinho praticamente acertado e só esperando o dia primeiro para anunciar oficialmente Pavon, que a gente já vem trazendo, atacante do Boca Juniors, só esperando terminar o contrato. Então, quatro reforços. O Galo aí para o segundo semestre, esses quatro já quase todos eles confirmados, viu Cirilo? Eu considero, Cláudio e Natália, os movimentos do Atlético para esse mercado, não dá para dizer que vai dar certo porque não tem como fazer exercício de futurologia aqui, mas são movimentos certeiros do Atlético no mercado dentro das características que foram propostas. São jogadores que o Atlético não necessariamente vai ter que fazer um investimento para comprar direito econômico, alguns emprestados, alguns sem contrato. Eu acho que são movimentos importantíssimos do Atlético no mercado para um problema que apareceu agora, nesse primeiro semestre, nessa primeira parte do Atlético, sobretudo no Campeonato Brasileiro, quando teve algumas lesões e lesões de jogadores importantes, para o que talvez tenha sobrado no ano passado, agora faltou, que foi elenco. Exatamente, e trazendo reforços para posições estratégicas, né? Perdeu um zagueiro, que foi a saída do Godin, trouxe outro, inclusive mais jovem, com potencial ainda de crescer o seu futebol no Atlético, que já é um cara que passou pelo time, já passou pelo clube, então tem também o carinho da torcida. Lá na frente, trouxe um cara centroavante, já que a aposta do início da temporada, que foi o Fábio Gomes, acabou não rendendo os frutos que todos nós esperávamos, e é bem provável, inclusive, que ele não permaneça para a sequência do ano. Trouxe também um cara de reforço, aliás, os dois, né? O Pavon e o Pedrinho, que são atacantes de velocidade, que é outra posição que o Atlético tem sentido carência. Tem o Ademir e tem o Keno, o Keno titular, mas tem sofrido com a parte física, com as lesões, então muitas vezes ali a ponta esquerda fica sem um substituto. Então, além dessa característica do mercado que você observou, me chama a atenção também como o Atlético foi certeiro nas posições que estavam necessitadas. É, penso dessa maneira. Tchau, tchau.